está vendo que é chegada Que chingling face Que chingling face O que é isso? Você vai fazer comida, né? Oooo Onde está a coisa? Uh, você tem que ir para um restaurante Eu acho Eu acho que é um restaurante Eu acho que essa é muito próxima Esse tem a ideia de em um restaurante Ele pode achar uma hora Eu acho que você olha aqui Oh, hey! Você é muito fácil! Não tem uma coisa mais bonita Você tem muito mais O que é isso? Ela está muito mais bonita I made it all the way. Be the boss. No, it is not like a 4 or 5 star. It's chili. It's purple. Oh, is it? Chilly man. Oh, you're right. It's good. It gets your shield strength up by 25%. Yo, word. Give us a fire, girl. Nice. Yeah. I feel like you can look. I haven't actually tried this, but I feel like it's going to be easier. It is much easier. So much fucking easier. Oh, man. Holy shit. Been doing it wrong. Yeah, I've been doing it wrong. You can see from the top too, the little cute little things. That's pretty. It's nice. That's much nicer than just random incense things to get. It's nice. E aí Um, 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 um Aú, um, um, um Obrigado por assistir Obrigado por assistir Muito bom É muito bom Muito bom Não é? 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 Eu, irmão, te ensinou para dizer o meu pai Mas essa comida era não há como que o pai Não é? Não é uma coisa que eu acho Eu não sou o meu pai Eu nem o pai Eu sou o pai Eu também Eu sou o pai Eu sou o pai O que é isso? O que é isso? Você tem muito tempo que você tem que ter muito tempo? Não clique, não clique. Meu pai também, eu te ensino a te dizer. Este alimento é o meu pai que me conhece. Alguém é o meu pai que me conhece. Ele chama o meu pai que me conhece. Você pode fazer isso em casa e você pode fazer isso. Você pode fazer isso, especialmente para você. É o que você quer. O que é? O que é? O que é? Eu me lembro de ver com o Guopar, eu me lembro de lembrar que o Guopar tinha feito com o Guopar, que era um pílico de manjoo. O Guopar tinha feito com o Guopar? Sim, eu e Guopar tinha encontrado em um洞. No dia em um pílico de um pílico de manjoo. Eu encontrei um pílico de manjoo de um pílico de manjoo. E depois eu dormi, mas... Se eu dormi, o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo. É o Guopar que era o pílico de manjoo de manjoo? Não, não, não. Ele vai dizer que ele vai encontrar. Se eu dormi, o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo. Se eu dormi, o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo. E o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo. E o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo. E o Guopar tinha feito com o pílico de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo. O que é o Guopar é simbissimo que o Guava ia ter fato com o lai da numa, mas o giro de manjoo de manjoo de manjoo de manjoo esp يعantei queあとouw Vou deixar destedes juntos. Y eu as o em� de blanhos enjoo de varia, ele explica, han internado com o leo. Vai dizer, vai dizer e di toda a gente. Vadim agora? o que é que ele está aqui? Agora ele está realmente guardando o que ele não pode ser feito. Mas quando o povo tem esse assalto, ele foi alas de um alas de outras coisas. Mas quando o povo tem que comer esse alas, ele foi alas de uma мечé. E aí, o que é que ele fez? E aí, o que ele fez? E aí, o que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que aconteceu com a cara que eu fiz? Que é isso mesmo? O que aconteceu com a cara que eu fiz? E claro, a cara que eu não estava em mente. Você estava no lado de todos. O que aconteceu com a cara que eu fiz? Sim! O que aconteceu com a cara que eu fiz? O que é isso? O que ela está explicando o Japão? O que ela está explicando? 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 O que é que ela age? Eu não sei, mas isso é o que ela acha que ela acha. A guitarra. Ela é muito bonita. É Beto que ele está chegando ao mesmo tempo de cláteres. O que é isso? O personagem no fundo é o filme do filme do filme do filme. Isso foi magnífico. O que? O que é isso? 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 O que é que eu quero dizer? É o que eu quero dizer. Então... A hora já está passando. Eu tenho que ir para o outro lado. Então, eu vou te dar um lugar antes. A gente vai ter um avatário. Eu vou te dar um avatário. Eu vou te dar um tempo para você. Eu vou te dar um avatário. 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 Eu sou seu avatário. É o que eu cuidei. É verdade. Então, estarem com a palavra para você, e vamos kapas para você. Agora... E vamos... Um avatário do nosso mundo antes. Então, eu vou te dar um avatário. E aí, vamos ver os detalhes de todos os que estão aqui. Dê-me o que ela... Ah, tudo bem. Eu quase morreu! Você quase morreu! Sim! Sim! どうもエアです いやINIかん このはんすべてのこわけです はんすべてをもう心の身にかけた もちろん Não, não. Isso foi ótimo, foi muito bom.